Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tugadeus e estamos de volta com Agrarian Skies 2 e ainda não morremos, uau, fantástico, Smoded Skyblocker, e se tu ainda não subscreveste o canal, não sei o que é que estás à espera é isso mesmo, é logo assim de chapa, toma, gostas, gostas, não gostas, mete-se assim à borda do prato e não comes, pronto Ok pessoal, hum, que vista maravilhosa, eu tenho estado aqui, à volta daquelas árvores, o nosso bondo mil está quase a acabar quer dizer que mais tarde ou mais cedo nós vamos ter que fazer aquela mob farm, temos um monte de madeira, um stack e meio de logs o que é bué, já tenho os slabs para fazer a nossa Slibe Furnace, ok, se vocês se lembram do quest que nós tínhamos para fazer daquelada, está aqui, está no meu inventário, LOL, temos aqui um Half of Heart, ok, por isso, vamos lá primeiro ao nosso, vamos dizer olá à nossa árvore está ali à espera para crescer, vamos ver como é que estão as nossas crops, mature, mature e mature, ok um dia deste vamos começar a comer alface porque é a única coisa que sobra, não é, temos aqui um Ross Alma, temos aqui uma Flower que não faz muito bem o que é que a gente vai fazer com ela, por isso, seja como for, passamos à frente Slibe Furnace, ok, levando os dados a seis colos, um quarto of Heart, a reward bag ou um bond crook hum, eu não sei se não quero este bond crook, porque os de madeira já me estão a chatear mas depois eu prometo que o bond crook, será que, hum, o S1 Attack, mas será que tem durabilidade? porque se tiver depois também, desculpem lá a minha tosse, a minha tosse, mas vamos lá fazer a nossa Slibe Furnace, ok que é a primeira coisa que nós temos que fazer, é a nossa Slibe Furnace, uau, já temos uma Slibe Furnace, finalmente Detection Test, ok, ah, claim reward, bond crook, eu vou para o reward bag, olha que se lixo Thug, sabe a primeira coisa que vou fazer é pegar neste Ross Alma, vou trazer aqui a Flower, peraí Será que, não, pelo menos não dá para queimar-me, pronto, ok, whatever, ah, vamos, vamos fazer aqui o nosso Ross Alma, portanto já temos aqui mais um bocado de terra, ok, dois Darks, vamos aproveitar, vamos ver o que é que nos dá, porque lá além da pedra, da stone, vai-nos dando sementes também, já temos aqui umas Pumping Seeds, Potato Seeds, Melon Seeds, ok, ah, temos mais umas Stones, ok, já faz aqui mais um Cobble Stonezinho, que vai dar jeito, estou aqui pegado-se, com certeza, não, a Flower é a Q, a Flower é a Q, ah, vamos por aqui as Seeds, ok, acompanha de Potato Seeds, Cactus Seeds, Pumpkin Seeds e Melon Seeds, e qual, ok, mas vamos ver o que é que é a nossa, é uma, básica, Veja que os voto, Wooden Helmet, Wooden Chestplate, Wooden Leggings e Wooden Boots, obrigado, era mesmo isto que eu estava à espera, ah, vamos por, ah, ok, lindo, fantástico, É melhor que nada, não é, é melhor que nada, ok, mais um quest feito, now we are cooking, ok, ah, unlocks one quest somewhere else, ah, void box, trash can, vamos ver aqui o trash can, o que é que a gente precisa para fazer aqui o trash can, eu vou tentar seguir isto o máximo, O Máximo, não, não, não é trash can, não, não é trash can, não é trash can, eu vou tentar seguir isto ao máximo, vou tentar fazer o máximo de Learning Skyblock, e depois passar para o Skyfarm, depois passar aqui para o Tinker Toys, mais ou menos, ok? Por exemplo, de certeza que mais tarde ou mais tarde vamos precisar de entrar aqui na cena do Tinker's Construct, mas ainda está bloqueado, por isso há de abrir, entretanto, e como por exemplo este já abriu, mas quer dizer, não vou estar a fazer fichers e coisas do género sem antes de fazer o Learning Skyblock, basicamente é isso que eu queria dizer, ok, isto é para matar os mobs, aqui, Void Box, então, Thresh, Can, não estou a perceber, o que é que eu expus aqui de errado, estamos a pôr aqui, Thresh Can, ah, está aqui, ok, ok, um Chest, isso precisa pôr Cobblestone, Cobblestone é que a gente tem, dois Cobblestones e terra, zero, zero, e aves, ok, vamos ter que deixar aí o Thresh Can, o Void para outra altura, Super Crafting Frame, vamos ver aqui o Super Crafting Frame, frame, hum, será que ela aparece já aqui, ela ia aparecer aqui, alguns, é esta, Super Crafting Frame, ok, é só uma Crafting Table e uns sticks, acho que a gente consegue, consegue fazer isso, não? Acho eu, bom, vou fazer aqui mais uns, mais uns sticks, Crafting Table, uns sticks assim à volta, Super Crafting Frame, ok, eu acho que a gente não vai usar isto, mas vamos experimentar, pelo menos, vamos primeiro abrir aqui o nosso Quest Book, 100%, Storing, ok, agora Super Item Frame e Super Void Frame, hum, parecia que era coisa boa demais, hum, o Super Void Frame, ha, 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 Ender Pearl, já, tenho boias ali, vou só ali buscar uma Ender Pearl ali, ó, bau, e está feito, e um Dropper, já, boia da Cobblestone e Redstone, é tudo o que eu tenho, é Redstone e Ender Pearls, eu não sei o que, opa, vai etiquetar, meu, fogo, estamos aqui a gozar com, estamos a gozar aqui com um menino, foda-se, ok, Mossy Cobblestone, isto é preciso pôr ali um bocado de Cobblestone depois, Clay, ok, o Clay, to get dust, hammer cobblestone to gravel, hammer to gravel to sand, then hammer sand into dust, já foi, nós já fizemos isso, e depois vamos pegar no dust, naquela anda, sand, dust, não é preciso sim, vai ser preciso só um, bom, vamos pegar aqui no dust, vamos colocar aqui dentro, e vamos receber uma pecinha de Clay, ok, vamos guardar aqui o nosso Quarter of Art, o nosso Super Crafting, nós fazemos isso noutra altura, ok, Nourishing, ok, Clay, ok, eles queriam que a gente fizesse um bocado de Clay, ok, Rewards, Spawn Cheek, Bone, Porcelana, Clay, ok, eu vou querer os Bones, porque agora se calhar podemos fazer o, ok, Craftsman, mais um, e mais um com esses chips, já temos dois, ok, eu vou tentar fazer um, uma coisa destas, a ver o que é que, a ver o que é que isto, o que é que sai daqui, também tem durabilidade, pronto, um bocado, um bocado, um bocado chato, mas pode ser que dê um bocadinho mais de, de livros, porque, de livros, de saplings, porque o de madeira não dá mesmo, ou, ou a Jaded, realmente, quer brincar com o pessoal, porque, o modo de Skyblock já é difícil, quanto mais estar aqui, quer dizer, a altura estamos, eu estou aqui, ó, uma sapling, um sapling, numa árvore dessas, temos uma sapling, tem algum gozo isso, tem algum gozo, tem? Jaded, diz-me ou se isso tem algum gozo, diz-me ou se isso tem, tem alguma coisa de engraçado, eu imagino, eu estou a imaginar ela, ela a ver, certos youtubers a jogar, a jogar o modo de Skyblock, e, e ela a curtir muito, ela tem um tipo, ah, degustar com o pessoal, fuck, sinceramente, ok, pelo menos temos 5 minhocas, vamos pegar a fome, já não morremos, pronto, ok, vamos guardar aqui os bônus, ah, vamos ver aqui, vamos guardar aqui o play, ok, vamos ver aqui o que mais é que a gente pode fazer aqui, aqui, ah, ok, temos aqui o alternative containers, mostre-repairing of thems, water from, ok, eles querem que a gente faça um acus accumulator, sim, não vai ser já, ah, fired clay bucket, ok, vamos fazer um fired clay bucket, o quarto segura em zona, isto também vai ser complicado, amortime já está, metallic collection, ok, broken iron, até square, ok, não, ah, now that you have gravel sand and dust you can sieve them to get small horror fragments combined for an hour to get you block, of what kind start by sieving gravel, ok, nós podemos fazer isso só porque estamos aqui, ok, temos aqui estas quatro gravels, que a gente, eu pus lá uma não sabe, blink push, ah, da mesma maneira que estamos a fazer com a terra, vamos poder fazer com a gravel, ok, e cada vez que fazemos isto, ah, vamos receber tipo pedaços de ores, ok, já saímos ali dois diferentes pelo menos três, e agora vamos receber, nada, alumínio, copper e lead, ok, nada daquilo que a gente precisa fazer, porque ele quer que a gente arranja um broken iron, ok, 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 vamos experimentar, não é o play, onde é que está, o sand e o dust, vamos experimentar ver o que é que, o que é que nos tem, o sand e o que é que nos tem, era mais fácil se a gente visse já, 2007, o sand, o sifting sand, não, vai mesmo ter que ser agrável, está de noite, vamos dormir, aproveitar, aproveitar para beber também um bocadinho de água, eu ando um bocado aflito da garganta, mas nada demais, nada que nós não consigamos fazer para, nada que nos vá matar por assim dizer basicamente, eu nem sei o que eu queria dizer, eu vou aproveitar e vou meter aqui, ok, vai já vem para aí, ok, coxa de alumínio, o que quer dizer que nós vamos ter que pegar nestes dois pegados de cobblestone que nós aqui temos, ok, dois, dois, vamos ter que pegar aqui no nosso, no nosso wooden, wooden hammer, ok, fazer mais dois pedaços de gravel, ok, vamos acabar de fazer esta sede, e depois fazemos esta gravel, e ver se conseguimos, a gente só precisa de um, oi, aha, já temos, pronto, já temos um, só precisávamos de um, olha, lápis azul e iron, ok, pronto, e agora, então, manual detect, ok, iron hard, tem que ser manual detect, manual detect, que eu tenho aqui, é um iron, não é, eu tirei o iron, não tirei, não sai, broken iron hard, ok, e tu queres, zero de quatro, zero, oh my god, my god, e tu queres, estás-me a matar, ok, sabendo mais pessoal, eu vou ter que, vou ter que fazer muito mais árvores destas, fazer muito mais terra, para conseguirmos mais cobblestone, para conseguirmos os dois, três, quatro, blá blá blá, acho que, eles querem que a gente, coisa e tal, não é, que é neste, ok, por isso este dinheiro agora, para já testar a coisa, ah, stone chopper, ah, vamos só ver, como é que, o que é que é preciso para o nosso stone chopper, eu paro do princípio que é preciso, que é preciso, cobblestone, yeah, stone chopper, é este, como podem ver, yeah, smooth stone, mais uma farm, mais um stone axe, por isso, este também está fora de questão, ainda temos que fazer, nós temos que fazer um daqueles cobblestone generators, ok, ah, completed, metallic, lumberjack, não podemos fazer, também não, o mossi, podemos começar a tratar dele, aqui podemos fazer dos mobs, ah, as frames, esquece, só quando tivermos a map form, a mob farm, workshop, ok, charger, protection speed, e não sei o que, não sei o que mais, vamos ver aqui o charger, a ver o que é que a gente pode, charger, a ver o que é que a gente pode fazer daqui, ah, ah, yeah, iron, blá em campgrounds, ok, ok, ah, deixa-me só ir ali buscar um bocado, um bocado de iron, um bocado de ferro, um bocado de goldstone, não é nada que, não é nada que a gente não tenha aí, assim, não é, se é que vocês me percebem, ok, está visto que o próximo passo vai ter que ser, ah, fazer uma mob farm, porque, só através da mob farm, é que vamos conseguir desbloquear este, e através da mob farm, é que vamos conseguir, ah, ender pearls, e essas coisas todas, ah, não, ok, podemos fazer aqui o fire clay bucket, ok, vamos fazer o fire de clay bucket, onde é que eu dou play, está aqui, ah, fire de clay bucket, ok, ah, então agora temos de fazer um bucket, unfired clay bucket, ah, e agora este salmão está cooked, o que é que a gente tem aqui que possa cozer, ah, este está todo cooked, que agora não queria desperdiçar, temos aqui um raw fish, desculpa lá mais uma vez, ah, por isso, vamos pôr aqui, ok, e o, e o, e o, e o coal, onde é que anda, está aqui, vamos pôr aqui o coal, e vamos tentar pôr ali o, o raw fish, quando é que ele terminar, que é para tentar aproveitar o máximo de, coisas, coisas e tal, ok, desculpem lá, mais uma vez, isso vai ser mesmo assim, agora vou aproveitar, vou tentar pôr um bocado de old wood, que é para fazer um bocado de charcoal, ah, do resto do, do, do carvão que, que sobra aí, vamos lá ver aqui então, simpático, wow, ok, ah, daqui, estamos visto, não podemos fazer mais nada, daqui, molten stone, ok, ah, tu precisas que eu faça, agora, to get lava, you'll need to melt stone, ok, para conseguirmos lá, vamos ter que derreter pedra, ok, to melt stone, you'll need a crucible placed over heat, ah, ok, para derreter a stone, a pedra, vamos precisar de um crucible, colocado sobre uma, uma cena de dor, desse, de heat, ah, de aquecimento, ok, ah, e a melhor sorte que nós temos neste momento é uma torte, ok, querem que a gente faça 0%, querem que a gente faça aqui, 0 de 7 porcelano clays, ok, vamos dar alumínio impressa, ok, 7 porcelano clays, a gente tem, 9 porcelano clays, e porcelano clays, como é que a gente faz isso, é com, ah, bone meal, ok, por isso ainda bem que temos aqui, ainda temos aqui um bocado de, ah, bone meal, eu acho que era só 7, eu fiz 8, uau, mas mesmo bom a fazer contas, agora querem que a gente faça um crucible, um crucible, crucible, que é basicamente uma coisa assim, unfired crucible, já fizemos um unfired crucible, manual detect, não, ah, ok, não, este é unfired, a gente precisa que ele seja, a gente precisa que ele seja fired, por isso vamos colocá-lo aqui, hum, tem muito que saber isto, pessoal, tem muito que saber, mas mais uma vez, vamos chegar aqui e não vamos ter pedra, porque não temos terra, para já, ah, para, ah, sim, ah, eu não tenho nada para pôr aí, por isso, ah, desperdício, bem, whatever, ok, e agora querem que a gente faça um nova clay bucket, para fazer um nova clay bucket, a gente vai precisar de, foi, ok, está-se bem, ah, já vai precisar de fazer uma tocha, para começar, onde é que andam, onde é que andam o nosso call, está aqui, nem é preciso o call, nós temos aqui, eu acho que dá, dá, ok, vamos utilizar aqui, colocar aqui uma tocha, ok, e vamos colocar aqui o nosso crucible aqui em cima, como podem ver aí, melting speed 1.0, mas agora precisamos de pôr aqui, ah, eu não sei se 4, se 5 cobblestones, temos, que nós não temos, que nós não temos, ah, e não estou a ver maneira de, ah, ok, ah, isto é que pida, este pôr aqui de piso pode ir para ali, ah, posso, ok, este vai, a gente vai precisar dele para coisas e tal, não é, ah, os sticks podem ficar connosco, as tochas não fazem falta agora, o hammer também não faz falta, e isto pode ir para ali, ok, bem, eu acho que a nossa melhor opção é mesmo, tentar apanhar um bocado mais destas coisas, não é, e fazer a nossa mob farm, pelo menos começar a pensar na nossa mob farm, mas eu vou tentar ver o que, vamos ver o que é que há ali no livro, está aqui um sapling, não está bem, ok, acho que apanhamos, veja o que é que diz ali no livro em relação às mob farms, Ah, eu acho que eles estão todos aqui lá para baixo, os saplings, mas já são poucos, aqui irem para o Void também não ajuda muito, não é, por favor, há limites, meu, há limites, hum, ok, nós temos madeira suficiente para criarmos aí já a nossa primeira, a nossa primeira plataforma, ok, para fazermos a nossa mob farm, ok, isto não vai dar sequer para nada, eu tenho mais saplings, não tenho, tenho, 6, ok, eu tenho ali os 6 saplings, está-se bem, eu por falar nisso vou pegar nisto, vou tirar este gajo daqui, oi, e vamos tentar chegá-lo, um para cá, só para ver se evitamos de continuar a perder a perder saplings, agora será que, hum, espero que não haja problemas ali, já, é mesmo isso, o livro que nós tínhamos aí, que falava aí das mob farms, onde é que ele anda aqui, Guide to Life in a Void, ok, Guide to Life in a Void, ok, isto é, ok, isto é os cobblestone generators, que é o que nós vamos fazer um dia deste, ok, mob farm, ui, esta parece-me muito, muito grande, mas pronto, ok, isto está tudo em inglês, mas pronto, eu acho que esta seria o ideal, estão a ver, os mobs spawnam aqui, e coisa e tal, e não sei o que mais, hum, hum, esta é a mais fácil delas todas, estas aqui, é das tais que, já, tudo boeda complexo e tal, tudo boeda complexo, mas eu acho que vamos para, vamos para, vamos para simples, ok, vamos para simples, vamos só ver aqui, eu preciso de, ah, the ways to kill and pack in the end should be able to create your mobs, ah, no rules, speaking numbers, you need to worry, about 24, 24 mobs will not spawn within 24 blocks of a player, or spawn point, hum, will not spawn within 24 blocks, ok, please, so, will stop wondering around if a player is not within 32 blocks, if this is very important in drop farms, 22 number of blocks that most mobs must fall to YouTube, ok, ah, exatamente, assim, a farm supostamente tem que estar a mais de 24 blocks, ah, para lá, mas também não pode estar a mais de 32, porque, ah, depois, ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, ah, digamos aqui, estamos aqui mais ou menos a quinze blocks, não é? Ah, ah, ele tinha um topo aí a 24, nós, para começarem a spawnar, mas se tiverem mais 32, ah, continuam a spawnar mas depois não se mexem acho que é isso não é a 32 Ok Ok eu acho que vamos fazer uma plataforma 24 para lá tá sempre por o dia ok o dia tá-se a pôr madeira nós temos madeira para dar e vender não é que vocês podem ver aqui aqui temos madeira para dar e vender eu vou aliás vou aproveitar e vou fazer boé da celebs Ok e a celebs 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 e eu acho que vou tentar fazer e deixa eu ver se a gente tem eu acho que sim Magic Wonders Magic ah ah Builders Wander ou como é que eles chamam isto Builders Builders Wander ou não não é muito simples de fazer Obsidian com dois diamantes Ok e esta a Super Builders Wander ok Ah Ok é que o Obsidian é fácil de arranjar agora os Diamonds nem por isso dava jeito é ah my God tenho sorte nenhuma não tenho sorte nenhuma vamos dormir vamos vamos até lá acima porque eu nem sequer vou nem sequer vou começar a fazer a plataforma aqui a para o que eu vos tinha tinha dito antes a gente vir aqui ok vamos tirar daqui o corpo se a gente vai só ver aí como é que tá aqui as nossas crocos aproveitar e vai ser a se a gente vier aqui já fica azul vão ver por isso eu acho que aquilo que eu vou querer fazer eu vou querer fazer a nossa mob farm é bom ok isto parece um bom bom nível para nós estarmos aqui para nós começarmos não é mas neste caso não pode ser aqui vamos ver aqui o ops ops tem calma que ninguém quer que ir lá baixo eu acho que o melhor sentido por começar é mesmo aqui vamos usar a base do telhado para começar a fazer a nossa a nossa base por assim dizer vamos botar vamos botar aqui vamos botar aqui vamos tapar este gato só para o caso para o caso de para o caso de começar a chover não não sim não não sim e sim pronto ok nós vamos começar a fazer a nossa base e é difícil ver se é difícil ver se não 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 é a partir daqui e agora será que a gente bem como é que é a parte do bloco ainda não percebi ainda não percebi bem ok nós podemos começar a podemos fazer assim já vamos fazer assim que é para podermos para termos certeza que aqui nesta nesta base não se põe nada não há não há móveis a se põe nada mesmo sem ter iluminação e depois quando fizermos as cenas tipo vão ficar um bocado a macacadas não é sempre fizermos alguma coisa a ficar assim para cima não é e ah mas eu prefiro não me preocupar com com iluminações e coisas de género bem sabem que mais pessoal vou aproveitar vamos terminar por aqui ok ah eu vou expandir-me para aqui ah eu vou basicamente fazer um corredor para lá ok e eu vou fazer uma zona para nós fazemos a nossa mob farm e faça mob farm com vocês no próximo episódio eu ainda tô na dúvida que hum hum eu não sei bem o que é que quero mas pronto eu oito querer qualquer coisa pessoal eu espero que vocês estejam a gostar continuem por aí que eu também vou continuar por aqui mas tirando isso por hoje é tudo beijinhos e abraços e partilhas dos seus e até à próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri